e fala aí pessoal mais uma pescaria aqui para o canal hoje em balbina faz muito tempo que eu não venho aqui na presença dos meus amigos o tiago e o francisco e aí a tiago dá um alô aí para a galera fala galera vem para balbina piloteiro e guia cavalinho um dos melhores aqui a gente fez um vídeo muito top aqui no passado e a pescaria promete ser pancada porque aqui só tem pescador top pois é bem comigo aqui que eu vou mostrar os perrengues as imagens que a gente está fazendo aqui os peixes grandes logo adiantando aqui ó para quem quiser fazer uma pescaria comigo com um cavalinho aqui ó manda uma mensagem aqui embaixo manda um e-mail aqui que tem embaixo na descrição também eu vou botar o contato do cavalinho embaixo se vocês quiserem encontrar em contato só fala que vieram do canal aí para fortalecer é isso aí vocês vão fazer uma pescaria fantástica aqui em balbina ou lá no atumã que só tem gigante beleza então agosto setembro já promete em galera vamos lá e aí o Thiago aqui ó pegando um gigante empresa de balbina em barco vai pegar um barco aí aí é eu também ótimo e aí 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 e isso aqui ó Feliz peixe hein, parabéns mano. Valeu. É nóis, vamos soltar agora? Bora. É um monstro, é um monstro devolvendo o peixe para a vida. Tá aí pessoal, nosso barraco que a gente encontrou no meio de Balbina da Represa. Olha aqui mordomia, fazendo um feijão, uma farofinha, um peixe frito vai sair, um arroz já tá pronto. E aqui ó, top demais. Galera dormindo aqui, descansando. Pegamos uma chuva pesada, mas se Deus quiser o tempo vai abrir, vamos pegar peixe grande aí. Música Tá aí no Cristinho aqui ó, o melhor piloteiro aqui de Balbina em Otumã. Levar aqui um cavalinho. Veja o barulho aí mano. Mostrei o gigante, olha que ficou na área velhenta mano. Parabéns mano. Vai. Toro mano, parabéns. Feijão hein. Valeu. Pegou embaixo do barco mano. Aí ó. Essa paupezinha aqui ó, é um segredo. Olha que peixe lindo na água azulzão ó. Vem uma aí Francisco. Olha que lindo esse peixe. E aí ó. Aí ó. A isca o peixe. Azulzão ó. Lindo peixe. Hehehe. Vai meu filho. Chama teu pai. Xara tô aí, olha. Estixinho. Sempre peguei peixe com esse aqui ó. Aqui ó para não machucar o peixe. E aí ó. Sempre peguei peixe com esse aqui ó. e aí ó azulzinho peixe daqui de bobina muito bonito não é cavaleiro vamos soltar ele ficar de peixe na água e aí que ele vai me valeu mais um pra conta e aí ela vai aqui e o Francisco aqui ó do black ó dois é deitado é deitado carvalho tem que tomar a cama é deitada sempre. Isso. Tava nesse tronco aí, ó. Feixão, hein, Joppa? Feixão. Falei que tu ia pegar, Júnior. Tem que ter fé, tem que ter fé, mano. Se o cara não tiver fé, não pega nada. Olha que grande aqui. Olha ali, atrás, ó. Outra. Posso aparecer na casa? Beleza. Tá aparecendo. Agora apareceu na foto. Espera aí. Tira aqui. Olha o bitelinho aqui, ó. Mostra aí, cavalinho. Bitelinho de palpina. Mostra aí. Rasoleri gordo. Olha aí. Depois de uma chuvinha ele é muito gordo esse aqui. Esses são gordos. Meu Deus do céu. Bota o teu pra cá agora, Joppa. Aí, junto. Bota. Vai, papai. Três quilos de peixe. Três quilos. É um troféu aqui, né? É mesmo. Aí, pessoal. Três quilos de peixe gordo. Não dá nem para mostrar, né? Aí, ó. Gordo. Sadio. Vai para a água que já está forte ele. Tchau para o papai aqui, vai. Assim ele vai tranquilo, ó. Que lindão, mano. Olha que azulzão. Foi embora. Valeu, cavalinho. Batendo a noite aqui já. Vou mostrar para vocês como é que a gente toma banho. A gente pega a cuia que está bem ali. E tomou banho aqui mesmo, na frente do rio. Sem frescura nenhuma. Sabe que tem um sabonete e shampoo aqui, né? Espero que eles consigam assistir alguma coisa aí, ó. Está bem escuro mesmo. Olha o pôr do sol. E aí, pessoal. São coisas que a gente sempre vê numa pescaria. Bonito, né, galera? Azulzão, ó. Valeu, cavalinho. Vai bem bonito, hein? Queima aí, cavalinho. Beleza. Valeu. Valeu. Caraca. Esse é grande, cavalinho. Opa! Cadê o... Aqui o boga. Deixa ele levar, né? É. Cadê? Ah! Afroxo, puxa. Saiu, cara. Olha. Saiu uma garateia. Não saiu? Saiu uma garateia. Ela já está no caniféu. Espera aí. Devagar. Pega ali. Pega ali. Pega ali. Pega ali. Pega ali. Tá frouxo. Tá frouxo. Filho da mãe, mano. Pega, cavalinho. Pega. Solta ali. Não, não esquece. Esse aqui é... Cadê o voo? Esse brigou, hein? Pega boa. Não sai, não. Aí. Passa. Valeu, cavalinho. Olha o bitelo aí. Bitelão, papai. Olha que azulão. Aí. Show de peixe, mano. Vamos tirar uma foto e soltar ele. Vendo aqui, ó. Peixe, coisa mais linda do mundo. Olha aí. E aí, nós vamos fazer agora o certo. Soltar o peixe. Vai lá, peixinho. Aê. Show, mano. Valeu. Mano. É grande. Manda o bolo aí. Me deu uma seta, tio. Vem bem, né, papai. Vem bem, né, papai. Tô lá, velho. Aê. Aê. Olha a isquinha aqui, ó. Olha a isquinha aqui, ó. Cheio do rio, papai. Lindo peixe. Um quilo e meio, dois quilos já. Finalizando a pescaria aqui. Mais uma pescaria sucesso aí. Então, se vocês quiserem, pessoal, vou falando mais uma vez. Falem com a gente aqui. Eu, Thiago, Francisco. A gente pode ajudar vocês a trazer uma turma aqui pra Balbina, junto com o Cavalinho. É isso aí. Companhia top, né? É isso aí. Tamo junto. Um abraço. Se inscrevam no canal. O like no vídeo aí é importante. Compartilhem com os amigos. Até a próxima. Valeu. Tchau.